Ajeita devagar, Geisa! Sempre pedindo... Fala, minha rapaziada! Como é que estão vocês? Estão tranquilos? Você supostamente, nas últimas 24 horas, já viu esse vídeo aí que eu deixei pra vocês em algum lugar. Mas você sabe quem é Geisa? Porque não sei. E você sabe quem são os cantores que estão cantando nessa live? Se você não sabe, fique nesse vídeo até o final que você vai ver. E aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é, rapaziada, lembra de todos vocês que estão chegando agora no canal e não é inscrito, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, porque assim você não vai estar perdendo mais nenhum conteúdo aqui do canal. Nas últimas 24 horas, está circulando um vídeo nas redes sociais de uma menina que se chama Geisa e na hora que o cantor está cantando na live, ela vai lá e cai. E por sinal, a música que ele estava cantando é de Thierry, a música HB20. Pra vocês terem noção, esse vídeo foi compartilhado por diversas pessoas que até Thierry e Tirulipa já compartilharam esse vídeo. E na hora que eu vi, eu achei o vídeo muito engraçado, eu disse, não, tem que saber quem é essa menina. Aí eu entrei em contato com ela e gravei um pequeno áudio com ela, porque a vida dela mudou de uma hora pra outra, várias pessoas compartilhando, várias pessoas começaram a seguir ela automaticamente. Pra você ter noção, ela tinha lá praticamente 2 mil e poucos seguidores, numa questão de horas, ela já foi pra quase 5 mil seguidores. Eu vou deixar o Instagram dela também aqui aparecendo pra vocês, ir lá e seguir ela, mas primeiramente eu vou mostrar aqui o vídeo pra vocês e depois eu vou mostrar um pouco da nossa conversa pra vocês ver quem é Geisa. Vamos ver aqui um pouco do vídeo dela. Pedindo pro garçom completar, me afogando no choro, geita devagar, Geisa. Sempre pedindo, acontece é cachaça, viu? O seu apite vai ergui, segura tu que eu bebo deitada. Que te ama. Nossa rapaz, toda vez que eu vejo esse vídeo aí eu dou muita risada, cara, que o vídeo é muito engraçado. E agora eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês seguirem ela lá, eu também vou deixar na descrição, porque ela merece, cara, e esse vídeo é muito engraçado. Geisa, o que aparentemente eu dei uma vasculhada lá no Instagram, parece que ela é muito engraçada mesmo, de verdade. Eu vou mostrar aqui o vídeo pra vocês dela fazendo a chamada pra essa live, vejam. Pra vocês verem, né? Geisa, ela parece que é muito engraçada. E ainda elas estavam ouvindo aí nesse vídeo aí, ouvindo o bio do Piseiro e lá no Piseiro também, viu? Porque Geisa dança demais, eu tava assistindo um pouco da live, ó, lá no Instagram dela tem essa live completa. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui o áudio que eu conversei com ela, pra eu querendo saber como era o nome dela, a cidade que ela era, se ela tava bêbada ou não. E ela nos falou tudo nesse áudio, vamos ver. Meu nome é Geisa Ferreira, eu sou de Santa Cruz, Pernambuco, Santa Cruz da Venerada, Pernambuco. A live aconteceu na casa de uma amiga minha, Gilbenia. E os cantores são Eric Tentação e Tássio Silva. E sim, eu não estava só bêbada, eu estava travada. Pois é, gente, como vocês viram aí, vocês viram aí o nome do cantor que é Eric Tentação. Geisa virou humorista agora porque várias pessoas estão compartilhando esse meme dela. Se você não viu esse vídeo aí em algumas redes sociais, eu acredito que da agora em diante você vai ver aí em vários lugares. E eu aqui só desejo a Geisa muito sucesso, que ela vire humorista mesmo, porque ela merece demais. E essa live aí já estourou em todo lugar. Gente, o bom da live mesmo, na minha concepção, é isso. É alegria, é divertimento, é beber o chá de bolo, fazer que nem tiro ali pra fala. E é isso, é divertimento. Não aquela live que os cantores só chegam, pegam o microfone e vai... Gasta duas, três horas só no microfone, não troca uma ideia com o público. E Geisa aí é um grande exemplo, quando a live é divertida, todo mundo gosta, porque todo mundo está compartilhando. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, é só se inscrever no canal, que é pra nós bater nossa meta, que é de 72 mil inscritos. Então, muito obrigado e eu espero você no próximo.